Tom Produções é brabo, é um moleque sem limite Convocar menina porque hoje tá por crime Isso é Insane Music D.G. Lucas Silva Senta, 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 senta Ela senta, senta, tá naquele pique Ela senta, senta, tá naquele pique Ela senta, senta, tá naquele pique Convocar as amigas porque hoje tá por crime D.G. Lucas Silva Senta, 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 senta Ela senta, senta, tá naquele pique Ela senta, senta, tá naquele pique Ela senta, senta, tá naquele pique Convocar as amigas porque hoje tá por crime Ela senta, 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 senta